...incêndios na nossa região. Fogo em áreas de mata causaram transtornos para os moradores de Campinas e Vinhedo. Novos focos e antigos que já tinham sido controlados. Eu começo então chamando a repórter Priscila Mota, que ela está lá na estação Carlos Gomes aqui em Campinas. E Priscila é muito triste, inclusive a gente começar o dia vendo essas imagens, dando essa notícia, porque é parte da história que se perde. Bom dia para você. Oi Thalita, bom dia para você e para todos. Com certeza uma imagem até chocante, porque é parte da história, um patrimônio de Campinas. Luciano Machado vai mostrar para vocês agora como é que ficou parte da estrutura aqui da estação Carlos Gomes. Olha só, o fogo atingiu dois carros que estavam parados aqui na plataforma, duas motos também e parte do telhado além de uma locomotiva. Esse fogo começou ontem à noite numa área de mata aqui perto da estação. Os vizinhos e o pessoal que mora por aqui também contaram que ventou muito durante a noite. O vento pode ter levado algumas brasas para o teto da plataforma e aí o incêndio se alastrou de forma bem rápida aqui. Segundo o diretor administrativo da regional de Campinas, ninguém trabalhava no local no momento do incêndio. E quem percebeu o fogo foram voluntários que trabalhavam aqui na estação e estavam numa vila aqui perto, que fica a uns 300 metros. Eles viram quando o fogo começou e chamaram os brigadistas e também o corpo de bombeiros. A parte externa da plataforma de embarque, como vocês podem ver aí, a residência do chefe da estação e os sagões de bilheteria e embarque foram destruídos pelas chamas. Além da locomotiva 9, que também era usada para o transporte de cargas. Eu estava conversando agora há pouco aqui com um dos voluntários que trabalham nesse programa bonito de conservação da cultura, da história da região. Ele disse que uma das locomotivas que foi destruída, ela era usada inclusive naquele passeio de Ayumas para Tanquinho. A estação Carlos Gomes é um patrimônio histórico, foi inaugurada em 1929 pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e ela era usada na época para o transporte de gado e café. Então agora os voluntários esperam a Defesa Civil voltar aqui ao local para que eles comecem então a fazer a reestruturação, a limpeza por aqui, Thalita. Está certo, Priscila. Muito obrigada pelas informações. Então essa parte aí está interditada. A gente aguarda o trabalho de um engenheiro durante essa manhã para saber se mais parte da estrutura foi comprometida, mas de qualquer forma é uma perda para o nosso patrimônio, para a história aqui de Campinas. Obrigada pelas informações. E um patrimônio histórico e cultural de Campinas pegou fogo ontem à noite. Parte da plataforma de embarque da estação de trens Carlos Gomes foi destruída, além de uma das locomotivas. A gente mostrou isso para você no primeiro bloco. Tudo indica que o incêndio começou numa área de mata na frente da estação. A gente vai ver agora na reportagem. Quatro horas depois do combate ainda tinha sinais de fogo no terreno que fica na frente da estação Carlos Gomes. O barranco queimado indica que essa área foi incendiada. E foi justamente isso que destruiu parte da estação. Pelo jeito foi isso. Pegou fogo aqui na frente, na rua. Veio da margem da rua, passou para a área interna. Pegou fogo em umas árvores aqui já na frente da estação. Um coqueiro que tinha ali grande, já antigo também. Aquilo queimou tudo. E segundo uma vizinha aqui estava muito vento na hora também. Então pelo que está mostrando aqui tudo, esse fogo jogou a brasa aqui para o lado da plataforma. Em algum lugar aqui começou um incêndio. Forro de madeira foi combustível para que incêndio se espalhasse. Na hora não tinha ninguém trabalhando no local. Só alguns voluntários que ajudam na estação e descansavam na antiga vila que fica uns 300 metros desse ponto. Eles avisaram o pessoal da brigada de incêndio que começou o combate e ligou para os bombeiros. Só não conseguiram tirar tempo esses carros e uma moto que estavam estacionados aqui na frente. Os veículos são dos voluntários e ficaram destruídos. Em questão de minutos parte da plataforma que guarda o patrimônio histórico de Campinas ficou desse jeito. As chamas também atingiram a locomotiva 9 que é usada no transporte de carros. O que conforta o diretor é saber que a área interna da plataforma não foi queimada. Queimou a fachada da estação aqui na plataforma de embarque. Graças a Deus, por sorte nossa também e a atuação deles, a estação está íntegra, a parte interna não foi queimada. Então foi só essa parte externa aqui, dá para a gente recuperar tudo e deixar como era. O local foi interditado pela defesa civil. Agora vamos esperar a perícia terminar o trabalho e tudo aí. A gente começa a fazer a limpeza aqui tudo, tirar isso aqui daqui e já estudar uma recuperação, uma ajuda. Que o período está difícil com a pandemia. A gente vai tentar aí um trabalho junto à comunidade, as empresas, o pessoal aí que pode dar uma força para a gente para salvar, voltar ao normal esse patrimônio da cidade de Campinas aqui. Felizmente, ninguém ficou ferido. Segundo o diretor administrativo da estação, os passeios de Maria Fumaça aos finais de semana estão mantidos, já que o trajeto não passa pela estação Carlos Gomes, indo de Ayumas a Tanquinho.